Eu sou o rei caranguejo É, eu sou o rei caranguejo Quem mexer comigo tá ferrado Eu sou o rei caranguejo Olha só Pum, pum, pum Prega te no cara E eu, eu tenho um segundo aqui Mais um monte de fazer Mano, eu sou ele, eu sou ele Eu sou pro rei caranguejo Eu sou o rei caranguejo Eu sou o rei caranguejo É luís Suu, 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 suu O que é isso? 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 O que é isso?